da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Estão presentes de forma remota as deputadas Andréia de Jesus, vice-presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e deputada Leninha. Os trabalhos de hoje serão conduzidos por mim, deputada Ana Paula Siqueira, presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Eu quero informar aqui as senhoras deputadas, deputada Andréia de Jesus, deputada Leninha, deputada Ione Pinheiro, que também se encontra conectada conosco, de forma remota, e todos que estão nos acompanhando, que eu precisarei suspender a reunião por alguns minutos, daqui a um pouquinho, assim que o nosso plenário iniciar para a leitura da ata. Será bem breve, mas a gente vai fazer esse compartilhamento aqui das ações. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. A deputada que desejar fazer a discussão, o encaminhamento da votação ou a declaração de votos deve se manifestar por meio do chat online. Compõe o quórum da votação. As deputadas Andréia de Jesus, deputada Ione Pinheiro e deputada Leninha, e também a deputada Ana Paula Siqueira. Projeto de lei de número 99 de 2019, em primeiro turno de autoria dessa deputada. que dispõe sobre o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas da rede pública do Estado. Indago a relatora, deputada Leninha, se está em condições de emitir o seu parecer. Boa tarde a todas e todos. Estou em condições, presidenta. Com a palavra, deputada Leninha. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 99 de 2019, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei 99 de 2019, dispõe sobre o ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas da rede pública do Estado. A proposição foi distribuída às comissões de condições de justiça, de educação, ciência e tecnologia, e de defesa dos direitos da mulher. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Já a segunda opinou favoravelmente a sua aprovação na forma do substitutivo número 2, que apresentou. Com base no artigo 173, ensino 2º do Regimento Interno, foram anexados a proposição em análise, por semelhança de objeto, os projetos de lei nº 763 de 2019, que dispõe sobre a inclusão da temática sobre a violência contra as mulheres e meninas no currículo das escolas públicas do Estado, e 2146 de 2020, que institui a política pública Maria da Penha vai à escola. Vem agora a matéria a essa comissão para receber o parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposta em análise, o objetivo promover o amplo conhecimento no âmbito das instituições de ensino da rede pública do Estado, acerca da Lei Federal 11.340 de 2016, Lei Maria da Penha, norma que estabelece mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Para tanto, o projeto propõe a criação do programa Lei Maria da Penha vai à escola, com o propósito de, entre outros, conscientizar adolescentes, jovens e adultos, estudantes e professores, da importância dos direitos aos direitos humanos, notadamente nos que refletem a promoção da igualdade de gênero, convistas a prevenir e combater as práticas de violência contra a mulher. Conclusão. Pelo exposto, somos, pela aprovação do projeto de Lei nº 99, 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 3, a seguir apresentado. Substitutivo nº 3. Acrescento no artigo 4, a Lei de 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado à lei, fica acrescentada à Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, o seguinte artigo 4º A. Artigo 4º A. Para a promoção nas escolas da rede estadual de ensino das atividades direcionadas à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher, de que trata o inciso 5º do artigo 4º, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Primeiro, conscientização da comunidade escolar sobre o alcance da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha e seus mecanismos de garantias de direitos. Segundo, formação continuada dos profissionais da área da educação sobre as normas vigentes de combate e prevenção da violência doméstica e familiar. Terceiro, desenvolvimento e distribuição de material informativo em formato acessível para ampla divulgação na comunidade escolar da Lei Federal nº 11.340, de 2006. Quarto, incentiva a abordagem em sala de aula de noções básicas sobre a Lei Federal nº 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha. Quinto, incentiva a participação de alunos e seus familiares, profissionais da educação e demais membros da comunidade escolar em instâncias de formulação e implementação de políticas públicas de enfrentamento e prevenção da violência doméstica e familiar. Sexto, ampla divulgação da Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher no mês de março, conforme o disposto no artigo 2º da Lei Federal nº 14.164, de 10 de junho de 2021. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala de Comissões, 15 de fevereiro de 2022. Relatora, deputada Leninha, é este o meu parecer, presidenta. Obrigada, deputada Leninha. Em discussão, o parecer. Nesse momento, eu me inscrevo, deputada Leninha, para discutir aqui o seu parecer. E eu queria iniciar, deputada Leninha, deputada Andréia, deputada Ione, todos e todas que nos acompanham, agradecendo a deputada Leninha pelo relatório, pelo parecer que foi agora apresentado em nossa comissão, a Comissão Específica em Defesa dos Direitos da Mulher. Leninha, essa é uma temática extremamente importante e que nos mobiliza todas, todas nós, mulheres, e que também deve mobilizar toda a nossa sociedade. A violência contra a mulher, infelizmente, é uma realidade na nossa sociedade, é uma questão cultural e ela vem crescendo muito, como nós já temos observado nos diversos trabalhos realizados aqui pela Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, infelizmente pelos noticiários, que todos os dias trazem relatos de feminicídios, de violências domésticas diversas, e a gente precisa, de uma forma, mais precisa atuar contra essa situação. Em média, gente, são 400 casos de violência doméstica por dia aqui no Estado de Minas Gerais. Em 2021, foram 139 mortes, em média de 12 vidas perdidas por mês. 90% das mulheres que foram mortas não tinham nenhuma medida protetiva registrada. Esse dado nós extraímos da Polícia Civil. Há um desconhecimento da Lei Maria da Penha e também dos seus direitos. As mulheres não conhecem a legislação que as protege, que têm como principal fundamento a proteção, através das medidas protetivas, das medidas assistenciais, e uma lei que completou 15 anos no ano passado. A pesquisa data-senado, ela nos traz dados que são muito impactantes. Os números mais recentes do final do ano passado mostram que 81% das mulheres que foram entrevistadas conhecem nada ou muito pouco sobre a Lei Maria da Penha. 12% não sabem nada e 61% disseram que sabem muito pouco. Outro dado que é extremamente assustador é que 20% das entrevistadas disseram já ter sofrido algum tipo de violência doméstica. Essa mesma pesquisa, na edição anterior, que foi realizada no ano de 2019, ela perguntou para as mulheres qual a principal forma de diminuir a violência contra a mulher. E a segunda forma mais apontada foi a inclusão do tema nas escolas. Inclusive, é um extrato do que nos motivou a propor o PL 99 de 2019. Eu queria destacar que, por se tratar de uma questão cultural na nossa sociedade, uma sociedade que naturaliza esse crime, porque é uma sociedade que traz raízes muito profundas do machismo, do patriarcado, do entendimento, ou, melhor, corrigindo, do não entendimento do importante papel que nós, mulheres, desenvolvemos na nossa sociedade, nós só iremos mudar os padrões de comportamento a partir da educação e da conscientização. Por isso, a contribuição que eu acredito que daremos com a aprovação desse projeto do PL 99 de 2019, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, será uma contribuição muito importante para que possamos educar, formar e cuidar, principalmente das nossas meninas, adolescentes e todas as mulheres da nossa sociedade, e também os meninos e os homens. Conhecimento das legislações pode trazer, sim, uma melhor conscientização dos impactos e até uma compreensão maior de como esse fenômeno da violência vem a cometer na nossa sociedade. A ideia não é ter uma disciplina, eu não acredito que seria uma medida eficaz, inclusive, mas o assunto, esse assunto é tão do cotidiano, a gente vem sofrendo tanto com as realidades dessa questão da violência doméstica, que ele sendo tratado com mais constância, presente no conteúdo, de forma multidisciplinar, não tendo apenas uma semana no mês de março, mas percorrendo todo o calendário escolar, eu acredito que nós vamos conseguir gerar e formar e ter uma geração menos violenta, mais respeitosa e que vai trazer, com certeza, dignidade para todas nós mulheres. Então, eu queria, Leninha, te agradecer pelo seu parecer, brilhante parecer, fazendo, inclusive, algumas melhorias no projeto original, mas que vai ser uma marca importante para nós, para a nossa legislatura, que, inclusive, é uma legislatura que, pela primeira vez na história de Minas Gerais, teve eleita, tivemos eleitos aqui, o maior número de mulheres, fomos dez mulheres eleitas, Minas Gerais nunca tinha tido essa marca, e também elegemos, pela primeira vez na nossa história, três mulheres negras, que, inclusive, estão presentes aqui nessa audiência. Me perguntaram outro dia, deputada Ione, o que a política tem a ver com a violência contra a mulher, com a violência doméstica? E eu respondi para quem me perguntou, tudo a ver, porque o Estado tem a obrigação de garantir a vida e a segurança de todos na sociedade. E o problema da violência doméstica, embora aconteça dentro dos lares, eles têm outros reflexos sociais, têm reflexos na saúde, o quanto o Estado hoje não dispende de recurso financeiro para atender as mulheres que são vítimas de violência doméstica, não só na questão física, mas na questão emocional. assim como as crianças que são vítimas de mães, de tias, de avós que sofrem violência doméstica. Essa semana mesmo, no final de semana, lamentavelmente, nós tivemos, assim como a gente tem todos os dias, mas nós tivemos um registro de um feminicídio ocorrido na frente de uma criança de oito anos de idade. Que marco essa criança vai ter para a vida e quanto o Estado vai despender para poder colaborar com o cuidado da saúde integral dessa criança. Então, Leninha, eu te agradeço e acho que nós vamos conseguir, certamente, aprovar esse projeto aqui na nossa comissão e apresentá-lo quanto antes no plenário, para que ele possa, ainda no decorrer desse semestre, ser apreciado, ser aprovado e se transformar numa política pública que vai, sim, salvar vidas. Muito obrigada. E agora, com a palavra, para discutir o parecer, deputada Leninha. Obrigada, presidenta, mas eu estou aqui para dizer do meu orgulho de ser relatora desse projeto tão importante, de sua autoria. Um projeto importante, necessário. E eu achei muito poético o nome, Maria da Penha vai à escola. Porque, na escola, eu acredito que a gente possa conseguir transformar esse quadro tão dramático de aumento da violência contra nós, do número de feminicídio. Eu acredito que, no processo de formação continuada, no processo de movimento da comunidade escolar, a gente, de fato, vai fazer com que meninas, principalmente os meninos, compreendam com mais precisão o que é direito humano, o que é direito de ser mulher, o que é direito de ser mulher trans, mulher lésbica, enfim, do grupo LGBTQIA+. A gente sempre diz que a sociedade mostra claramente que quem nos violenta são os homens, quem mais mata são os homens, quem maltrata o grupo de mulheres trans, a comunidade LGBTQIA+, são os homens. Então, nós temos, de uma forma bastante clara, como a gente precisa incidir na formação dos meninos, para que, desde muito cedo, eles compreendam, não só a questão do respeito, mas eu compreendo essa diversidade da orientação sexual, essa questão de gênero. Enfim, eu queria te parabenizar. Eu confio em políticas públicas dessa natureza, que começa desde lá da origem, das crianças sendo formadas para essa sociedade, para esse mundo tão diverso. E eu penso que são ações como essa, de uma lei como essa, e nós vamos mudar esse quadro tão alarmante do feminicídio e da violência contra nós, mulheres, nesse Estado e nesse país. Então, para parabenizar a importância desse projeto, e vamos tramitar com ele para que ele seja sancionado, e que a gente possa efetivamente fazer essas mudanças a partir da educação, a partir da escola. Parabéns. A gente segue juntas aqui, nessa legislatura, buscando trazer projetos que mudem a vida das mulheres, mas que principalmente mudem essa realidade que a gente vive da violência contra nós. Uma boa tarde, muito obrigada. Muito obrigada, deputada Leninha, e também nossa líder da bancada feminina, uma outra grande conquista que essa legislatura trouxe para a política mineira e para todas nós mulheres. Em votação, o parecer, as deputadas que desejem rejeitar o parecer devem se manifestar oralmente. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. O projeto de número 2860, de 2021, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que declara de utilidade pública a Associação de Integração Mulher, AIM, com sede no município de Uberlândia. Em discussão, o projeto, como relatora da matéria, opino pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei salvo a emenda pelo processo nominal. As deputadas, cada uma por sua vez, respondem sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota a senhora deputada Andréia de Jesus? Como vota a deputada Andréia está fazendo a conexão do áudio. Enquanto isso, como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Como vota a deputada Andréia de Jesus? Voto sim, presidenta. Deputada Ana Paula, vota sim. Aprovado o projeto. Em votação, a emenda número 1 pelo processo nominal. Como vota a deputada Leninha? Voto sim. Como vota a deputada Andréia de Jesus? Voto sim, presidenta. Deputada Ana Paula, vota sim. Aprovada a emenda número 1. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, requerimento de comissão, de número 11.472, de 2020. Como o requerimento é de minha autoria, eu passo a presidência para a vice-presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Andréia de Jesus, para colocar em votação o requerimento. Por favor, deputada Ana Paula, se puder fazer a leitura, eu coloco a pergunta. Peraí. A deputada que subscreve, requer nos termos do artigo 103.3.c, do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com a major Danúbia Souza Rosalino Lopes pelo novo posto de comandante da 3ª Companhia Independente de Prevenção à Violência Doméstica, 3ª Companhia PVD, da 3ª Região da Polícia Militar, instalada oficialmente no dia 21 de janeiro de 2022, em Santa Luzia, Minas Gerais. Bem como pelo seu trabalho dedicado ao combate à violência contra as mulheres em Minas Gerais. E quero destacar aqui também pelo belíssimo trabalho que a comandante Danúbia desenvolveu, a major Danúbia desenvolveu juntamente com o PROERDE aqui no nosso Estado. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, a 3ª Companhia Independente da Prevenção de Violência Doméstica, na Avenida Yolanda Teixeira da Costa, Conjunto Palmital, Santa Luzia. Esse é o requerimento, deputada. Sem votação, rei tudo mesmo, deputada e ministro, pela objeção permanente à permissão. Aprovado o requerimento. Boa presidência, deputada Natália Pequia. Muito obrigada, deputada Andréia de Jesus. Antes do encerramento, indago as senhoras deputadas, se gostariam de fazer uso da palavra para alguma manifestação, para algum registro. Antes de encerrar, gostaria de trazer aqui para a nossa comissão e também para toda a nossa sociedade mineira que nos acompanha uma questão importante diz respeito à política de educação aqui no Estado de Minas Gerais. Eu que sou professora de formação, acompanho processos educacionais, acompanho a política de educação aqui no Estado de Minas Gerais, que nós sabemos pelo acompanhamento que fazemos da necessidade de melhoria para o atendimento às nossas famílias. Mas eu quero registrar aqui, deputadas Leninha, Ione e Andréia de Jesus, que, mais uma vez, o nosso mandato tem sido procurado por familiares que não conseguem efetivar a matrícula de seus filhos na rede estadual. São muitas as reclamações e o nosso mandato também, como é um mandato que coordena a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós temos contato e referência com várias instituições e órgãos e núcleos que acompanham as crianças. Muitas das reclamações são falhas do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrículas, o SUCEN, que, aliás, eu queria destacar aqui, falhas que nós estamos apontando desde o ano de 2020, quando houve uma alteração para o modelo online, saiu do modelo manual que era feito nas escolas e passou para o sistema online. E que, até hoje, dois anos depois, os mesmos problemas persistem. E aqui a gente vê que eficiência a gente não mede por propaganda, a eficiência a gente faz acontecer. E, no caso da situação das matrículas dos alunos das escolas, isso é um grande problema que tem trazido preocupações e instabilidade para as famílias, para as crianças e adolescentes num momento tão importante de retomada das aulas pós-pandemia. Nós apresentamos hoje requerimentos cobrando respostas da Secretaria de Estado de Educação sobre essas falhas que retardam a matrícula e não garantem tranquilidade para as famílias. Registramos também e encaminhamos ofícios para a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte para que nos sejam repassados também os informes sobre as matrículas, o número de alunos que ainda não foram incluídos dentro das turmas, das salas de aula, de modo a conseguir conciliar os dados para que possamos, na verdade, cobrar do Estado e averiguar como vem sendo esse trabalho do Estado. No ano de 2020, nós realizamos, inclusive, uma audiência pública sobre essa temática aqui na Assembleia pela Comissão de Educação. E, novamente, eu apresentei um requerimento, convocando uma nova audiência pública para tratarmos esse assunto que traz tanto impacto na nossa sociedade. Muitas escolas, nós fizemos contato com algumas escolas e identificamos que a direção da escola registra que há disponibilidade das vagas, mas a ineficiência do sistema não permite a conclusão da matrícula. E os relatos que nós temos é de que essa confusão entre a disponibilidade e a ineficiência faz com que os alunos precisam percorrer várias escolas para tentar a garantia da sua matrícula. Várias famílias estão batendo nas portas dos conselhos tutelares, que acabam sendo um canal de confiança aberto com a sociedade, registrando, mais uma vez, a ausência do Estado. E, muitas vezes, quando essa matrícula tem sido concluída por esse sistema, nós temos também relatos de alunos que moram ao lado de uma escola pública que oferta o ensino na turma naquele ano que o aluno precisa estudar e ele está sendo encaminhado para estudar em uma outra escola, às vezes, fica 2,5 km, 3,5 km de distância. Então, esse sistema já vem desde o início do ano de 2020, demonstrando a sua ineficiência e gerando, na verdade, uma insegurança, uma instabilidade e um deslocamento desnecessário para as nossas crianças e adolescentes. Então, eu queria registrar aqui, deputadas, com vocês, mais uma vez, o problema que nós temos com a educação e que, nessa retomada do pós-COVID, acredito que a Secretaria de Estado de Educação teve bastante tempo para tentar aprimorar esse sistema e garantir a matrícula de todos os alunos nas turmas. Então, eu queria encerrar a nossa audiência aqui fazendo esse registro da nossa preocupação e também da nossa tomada de providência no sentido de garantir as matrículas e fazer um apelo a todas as famílias para que vacinem as suas crianças. O nosso percentual de vacinação ainda está muito baixo, na faixa etária de 5 a 11 anos aqui no Estado. Apenas 30% das crianças foram imunizadas e nós sabemos da eficácia da vacina. No final de semana, foram registrados quatro mortes entre crianças e jovens. E fica aqui o nosso apelo para que todos os pais, todas as famílias, todos os responsáveis possam imunizar as suas crianças para a sua proteção contra o Covid-19. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, deputada Leninha, deputada Andréa de Jesus, deputada Ione Pinheiro, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.